Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, dia 28 de maio. Veja agora os destaques de hoje aqui no segunda edição. Viagem sem fim na região metropolitana. Alvo da brigada militar era motorista de aplicativo, mas um casal de namorados levou a pior. Tragédia com um bebê de 10 meses. Uma história de violência familiar motivada pelo consumo de drogas. Veja o que a mãe do menino disse à polícia. O caso vem do noroeste do estado. Educação e emoção lado a lado. Aluno de 6 anos manda recado carinhoso para a professora. Sem você, professora, eu não consigo aprender bem. Saudade da sala de aula fez esse guri ficar famoso. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Olha, o SBT Rio Grande, segunda edição de hoje, começa com mais uma história chocante. Daquelas que revoltam porque envolvem crianças. Um bebê de apenas 10 meses, gente. Perdeu a vida. O caso que aconteceu no noroeste aqui do nosso estado. Vejam só quem é o principal suspeito desse crime revoltante. Olha aí. Segundo a investigação, a criança foi assassinada pelo padrasto. O crime aconteceu enquanto a mãe da criança deixou o bebê com o homem por meia hora em Erechim. O bebê tinha afundamento no crânio e sinais de estrangulamento no pescoço. O padrasto foi preso em flagrante. O homem de 42 anos tem um extenso histórico de violência doméstica. Segundo a polícia, o casal, que estava junto há um ano, é dependente químico. E a mãe havia saído de casa para comprar drogas. Ele falou de uma maneira bem contraditória, com visíveis sintomas de drogadição. De tal maneira que o delegado se sentiu muito seguro em autoálogo em flagrante. Mais uma criança de idade de bebê, no caso nosso, que veio a falecer por uma conduta decorrente de familiares. Por trás do falso prazer da droga, sempre vem a dor. E essa daí vai ficar para sempre. Agora preste atenção nessa outra história. É mais do que absurda. Aconteceu aqui na região metropolitana, em Gravataí. Um casal voltava de uma viagem. Há 11 dias, foi no dia 17. Três PMs pararam o carro, que era de um aplicativo, desses de carona. E atiraram nesse casal. A mulher corre risco de morte e o homem ainda segue preso. Um caso de injustiça. O relato de Marjorie impressiona. Ela é irmã de Dorildes Laurindo, de 56 anos. Conhecida como Dora, a costureira ficou paraplégica e corre risco de morte, depois de ser baleada por brigadianos. Ela me disse que enquanto estava ali já desmaiando, um dos policiais batia na cara dela e dizia pra ela, acorda vagabunda, não dorme vagabunda. Era a primeira viagem de Dora, com um namorado angolano, Gilberto Almeida, de 26 anos. Eles usaram o aplicativo de caronas para um passeio até o litoral. Na volta, foram surpreendidos por uma perseguição policial. O alvo era o motorista, Luiz Carlos Paio Júnior. Estava foragido por um crime de tentativa de feminicídio. Então, o motorista e os passageiros desembarcaram do veículo e começaram a correr, enfim. Segundo o relato dos policiais militares, houve disparos de arma de fogo e acabaram acertando os dois passageiros. Nós verificamos que realmente não tinham qualquer vínculo com o motorista. Segundo a investigação, o motorista parou o carro nesse trecho, próximo da RS-118. Quando Gilberto e Dora desceram do carro, foram baleados pelos policiais militares. O casal levou três tiros cada. Além de ser baleado, Gilberto acabou preso injustamente. Ele já foi inocentado no inquérito, mas segue no presídio de Canoas. Os policiais, como foram recebidos com os parmares de fogo, naquela ocasião deduziram que a arma pertenceria ao passageiro. O motorista do carro foi indiciado e também está detido. Uma cópia da investigação foi encaminhada para a Brigada Militar. Esse procedimento já foi instaurado para apurar esta conduta. Não vemos a necessidade do afastamento, neste momento, dos integrantes da guarnição. Eles não podem ter privilégio. O Estado não pode privilegiar. Eles têm que ser excluídos da Brigada. Assim como o comando não via necessidade de afastar os PMs, eu também não vejo a necessidade de os PMs terem atirado nos suspeitos. Não houve troca de tiros. Houve um tiroteio e partiu só de um lado. Olha, em nota, gente, o aplicativo de carona, esse que o casal usou, disse que a viagem realizada pelo casal não aconteceu pela plataforma. Os dois utilizaram o serviço para ir ao destino e, na volta, contataram o mesmo motorista, mas de forma particular. Agora, se o aplicativo aceitou um motorista fugitivo, algo falhou nesse processo. A gente continua acompanhando o caso. Os números atualizados da pandemia de coronavírus hoje foram 1.190 casos confirmados e mais cinco mortes aqui no Estado nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria de Saúde aqui do nosso Estado. O mapa está aqui no mapa. O mapa está na tela do 2ª edição. Já temos aí mais de 8 mil casos confirmados, gente. 8.234, 213 óbitos confirmados aqui no Rio Grande do Sul e já 276 municípios. A maioria dos municípios gaúchos registrou a incidência da Covid-19. Destaque para Lajado, 1.210 casos. Agora, uma boa notícia para fazer o enfrentamento a isso que a gente estava falando. Um hospital para atender pacientes com o coronavírus foi feito em tempo recorde, 30 dias. A tecnologia acelerou a construção e os módulos pré-fabricados agilizaram todo o processo. Além, é claro, da parceria e competência da iniciativa privada. A obra custou quase 10 milhões e meio de reais e é resultado de uma parceria entre as empresas as Gerdau, Ipiranga, Zafari e Hospital Moinhos de Vento. A gestão da unidade vai ser feita pela Rede de Saúde Divina Providência. Pacientes em situação final de tratamento, abrindo espaço nos hospitais complexos e de tratamento com necessidade de mais recursos. O novo módulo hospitalar terá 60 leitos e funcionará 24 horas. Os atendimentos estão previstos para começar ainda na primeira quinzena de junho. A obra do hospital foi concluída em apenas 30 dias. O dinheiro da iniciativa privada fez diferença, mas a tecnologia foi o que de fato acelerou a construção. Módulos pré-fabricados agilizaram todo o processo. A gente tem dificuldade de fazer qualquer obra pública em menos de um ano, talvez um pouco mais de um ano, 30 dias muitas vezes. É o prazo que se exige para o Conselho Municipal de Saúde avaliar o projeto que a gente tem. O futuro da nova unidade faz com que a iniciativa seja muito comemorada pelo setor da saúde. Depois da pandemia, ela vai reforçar as atividades do Hospital Independência. Nós temos a expectativa de que com esse novo acréscimo de leitos, nós possamos zerar a fila de tomata-topedia na cidade de Porto Alegre. Quando a gente se une, junta esforços, a gente tem condições de fazer coisas extraordinárias. Parabéns aos envolvidos no projeto. Esse foi na Zona Leste, quem sabe o próximo na Zona Sul, ali na Restinga. A população de Porto Alegre precisa desse engajamento e a iniciativa privada vai dando aí o caminho das pedras. Ainda, gente, sobre o combate ao coronavírus, a partir de amanhã serão distribuídos mais de 130 mil testes para os 497 municípios gaúchos. É a quarta remessa que o Estado recebe. Com isso, o Rio Grande do Sul já chega à marca de 348 mil testes rápidos. As cidades têm liberdade para ampliar o público-alvo e hoje o Estado também recebeu mais 47 leitos de UTI. E olha, com o cronograma de retomada de parte das aulas presenciais em julho, as escolas particulares já estão aí se adaptando para essa nova realidade. Uma rede que reúne mais de 800 mil alunos entre escolas e faculdades. Quem vai ampliar esse assunto para a gente é a Luciane Coman, que tem mais informações, acompanhou todo esse avanço durante a tarde. Boa noite, Lu. Boa noite, Gemari. Boa noite a todos. Pois é, tudo na verdade vai depender do andar da carruagem, ou melhor, da pandemia. O governo definiu aquelas cinco fases. As datas ainda podem mudar. A primeira, então, começa na segunda-feira, apenas com aula virtual. A fase 2, a partir do dia 15, apenas com atividades práticas, estágios essenciais, para a conclusão de cursos de graduação, pós, técnicos e ainda aqueles cursos de idioma, profissionalizantes. A fase 3, a partir de julho, aí sim, teremos a retomada gradual das aulas presenciais. Depois, a gente ainda tem a fase 4 e 5, mas assim, nada ainda está definido, Gemari. Eu conversei hoje com o presidente do Sindicato do Ensino Privado, né? Ele destacou que a rede privada, ela praticamente não parou. Claro, ela teve que se remodelar em questão de uma semana, mas está tendo aulas online. E eles fizeram esse pedido para o governo do Estado, para as crianças terem a prioridade agora nessa retomada. Vamos ver. Nós entendemos também que a volta deve ser efetivamente pela educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, porque esses alunos precisam muito mais da presencialidade, a partir da divulgação desses novos protocolos, é que as medidas oficiais, elas vão poder ser tomadas. Mas é sempre importante lembrar e tranquilizar as famílias, né? Nós não voltaremos às aulas se não houver segurança para os alunos. Pois é, e o governo prometeu publicar amanhã essa portaria com os tais protocolos, ou seja, as medidas que têm que ser tomadas, como, por exemplo, o uso de máscara, organização no fluxo de pessoas, distanciamento, limpeza dos materiais de uso comum, horários, rodízios, salas de isolamento para quem tem sintomas. Agora, a questão de testes e controle de temperatura, por exemplo, devem ser opcionais. O que se sabe é em relação ao distanciamento mínimo, né? Deve ser de um metro e meio na sala de aula, com os alunos de máscara, e de dois metros, por exemplo, sem máscara num refeitório. As escolas da rede privada já estão se adaptando, eu conversei com a diretora do Dom Bosco, aqui da capital, mas assim como todas as outras instituições, eles estão nesse processo de adquirir equipamentos, definir processos de higienização e, principalmente, chamar-lhe investir no ensino online. Nós vamos ter que manter os dois modelos por um bom tempo, o domiciliar e o presencial, né? Nós não vamos, no momento que for liberado, a escola não vai retornar, com certeza, com toda a sua capacidade. Então, nós vamos precisar manter esses modelos. Até porque nós vamos ter professores em grupo de risco, nós vamos ter estudantes em grupo de risco. Então, tudo isso é uma preocupação. Pois é, acho que não tem mais volta, né, Chamar? Não tem mesmo, mas a preocupação ainda é a palavra de ordem, está todo mundo tentando se engajar nesse processo. Luciane Coman, muito obrigado, uma boa noite para ti. Até amanhã, Lu. E olha, gente, preste atenção agora num recado importante que a FAB da EVT tem para você. Nesse momento de insegurança e instabilidade que estamos vivendo, não seria ótimo reduzir as suas dívidas. Você comprou um carro e está pagando por dois, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você já não sabe mais o que fazer. Pois a EVT Assessoria te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Ligue agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela e ligue agora, 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Anota aí, 3391-3852 ou WhatsApp para 99770-2864. Vem cá, gente, com esse friozinho que fez hoje, o sol, hoje à tarde, em uma boa parte do nosso território, tem coisa melhor que uma bergamota. Mas se for embaixo do pé, ali bem pertinho, pois a Alessandra Bergman vai contar para a gente qual a situação da fruta mais querida da gauchada depois da estiagem. Boa noite, Alessandra. Pois é, a coisa não está muito boa para o citricultor. Uma quebra de safra aí de 30% a 50% na produção de bergamota, principalmente na variedade Caí e na variedade Poncã. Tudo isso por causa da falta de chuva, que atrasou a colheita e comprometeu um pouco os frutos. Conversei com um produtor rural lá da região do Vale do Caí, de onde vem 75% da produção que alimenta todo o Estado com bergamota, e ele me explicou que o preço vai variar entre 3 e 4 reais se for comprado direto com o produtor e aumentar um pouquinho se for no supermercado. E lá está todo mundo rezando para São Pedro Manda Chuva, para melhorar a situação da Monte Negrina, que está em formação e precisa amenizar os prejuízos também. Quanto à Imater, indicou que vamos colher 150 mil toneladas de bergamota in natura e mais de 100 mil toneladas de bergamota para suco lá no Vale do Caí, já que esta região é uma das maiores fornecedoras de suco de bergamota para a Europa. Somos o segundo maior produtor do Brasil, perdemos apenas para São Paulo. É com você aí no estúdio. Ainda hoje, aqui no 2ª edição, novas informações do caso Rafael, o guri que foi morto pela mãe lá em Planalto. E ainda, a saudade da educação. Olha só a sala de aula. Um guri gravou um áudio para uma professora e ficou famoso na internet. Já, já você vai ver essa história. A gente volta em seguidinha. Segunda edição está de volta ao vivo para todo o nosso estado. E olha, tem mais um capítulo. Novas informações do caso Rafael. Nessa quinta-feira, a avó e o tio do menino foram ouvidos mais uma vez pela polícia lá na cidade de Planalto, no noroeste do estado. Eles já haviam prestado depoimento, mas quando o menino ainda estava desaparecido. Segundo o delegado Ercílio Carletti, os familiares mantiveram a mesma linha do que já tinham dito à polícia antes. Alexandre, a mãe de Rafael, vai ser ouvida amanhã na penitenciária em Guaíba, aqui na região metropolitana. A polícia já solicitou à justiça alguns mandados de busca em alguns locais da cidade. Entre eles, gente, a casa onde o menino foi encontrado morto e também a residência da criança, que já foi alvo de busca. Tudo para tentar encontrar novas pistas que possam auxiliar na investigação e elucidar esse caso. Especialmente a pergunta que ainda não tem resposta desde a última segunda-feira, quando esse seguro foi encontrado morto. A motivação. Por que a mãe teria feito isso? Será que ela agiu sozinha? Olha, eu sei que a perícia vai demorar quase duas semanas aí para divulgar os novos laudos. E são importantíssimos para a investigação. Mas a cada novo depoimento, aumenta aí a chance de uma nova pista, de uma outra linha, ou de repente, de que a verdade realmente venha à tona. A reconstituição também vai ser feita, está sendo preparada. Olha, é uma verdadeira força-tarefa que está em Planalto. Delegados especializados, a delegacia, o departamento de homicídios está lá. Policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente, do Departamento de Vulneráveis. Além, é claro, da Polícia Civil lá de Planalto, o delegado Ercílio Carletti e toda a equipe. E olha, a cidade ainda continua sob luto. Continua ainda a repercussão, os bastidores de tudo isso. E a gente vai continuar acompanhando diariamente aqui no segunda edição, no SBT Rio Grande também, com Andréas 1140, justamente para buscar a verdade. É nosso interesse, é interesse de todos os gaúchos que essa verdade venha à tona o mais rápido possível, para que esse guri possa descansar de uma vez por todas. E também, importante, o depoimento do irmão dele, do irmão mais velho, que parece que já fez 17 anos, né? Em meio a toda essa investigação, o guri que tinha 16 e agora tem 17, vai ser ouvido pelo Ministério Público, aquele chamado depoimento sem dano, com a ajuda de psicólogos, para que se possa também ter mais um tateador aí, mais uma questão justamente de buscar a confirmação da tese de homicídio doloso e premeditado. Vamos respirar um pouquinho? Vamos falar de coisa boa? Essa história é emocionante. Olha, com tanto tempo com as escolas fechadas, tem alunos sentindo falta demais da prof, né? A das professoras. Agora a gente vai conhecer a história do João Vitor, que não aguentou de tanto carinho, de tanta saudade, longe da prof e mandou um recadinho super carinhoso para ela. A história teve tanta repercussão que ele ficou para lá de famoso. Acompanhe. Com as aulas suspensas pelo coronavírus, as lições são na mesa de casa da família, que vive em Lagoa Vermelha, no nordeste do estado. A mamãe se esforça. Mas o João Vitor, de seis anos, aluno da primeira série de uma escola pública, estava mais acostumado com o jeitinho de ensinar da prof Benice. Foi aí que bateu aquela saudade da professora. O garotinho então decidiu que queria enviar um áudio para ela. pegou o telefone da mãe e enviou a seguinte mensagem. Sem você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual a você. Você tem as manias de pro... A minha mãe não tem, ela trabalha num restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Me desculpe de incomodar agora, mas só que eu queria falar para a senhora isso. Do outro lado do celular, ao ouvir a mensagem de 37 segundos, o coração da professora, que eleciona há 15 anos, bateu mais forte. E me mandou no meu particular, né? E foi no grupo, que a gente tem o grupo da turminha, né? Meu Deus do céu, né? É muito gratificante saber que uma criança indefesa depende do teu trabalho para ela crescer e ser alguém na vida, né? Benice enviou o áudio do aluno saudoso no grupo da escola. A mensagem começou a ser compartilhada, sem parar. Até em vídeo se transformou. A educadora se surpreendeu com tamanha repercussão. De repente, eu recebo esse vídeo pelo Facebook de um grupo de professores que eu participo do Mato Grosso. A mãe, cozinheira, em um restaurante, disse que tem se esforçado. Eu tenho medo de não ensinar o que ele precisa. E essa série é a fundamental. Ele ainda não esquece o que ouviu dela sobre a mensagem que enviou. Ela falou que eu era amor. Ficou feliz? Sim. Como não se emocionar com essa história e a sensibilidade do texto da Gabriela Lerina. Olha, João. João Vitor, lá de Lagoa Vermelha, como filho de professor estadual, eu muito obrigado a ti. Parabéns, mãe. Parabéns, mãe, por essa criação toda. E a todos os professores estaduais, um grande beijo carinhoso nessa quinta-feira. Para todo mundo que esteve junto aqui no Segunda Edição, uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.